Eram quase 7 horas da noite quando a família do menino Eduardo de Jesus desembarcou em Teresina. Além dos pais, vieram dois dos quatro irmãos da criança. A mãe de Eduardo, dona Teresinha, estava muito abalada e precisou de apoio para falar com a imprensa. Ela relembrou o momento da morte do filho. Eu estava assistindo televisão com meu filho, ele lá no quarto e eu na sala. Aí ele ouviu a voz da minha filha, chegou do trabalho, passou na casa da vizinha e ele ouviu. Aí ele saiu, sentou na escada, foi questão de 10 segundos, eu escutei aquele estouro e o grito dele, mãe. Aí eu corri para o lado de fora quando eu vi o meu filho lá do jeito que eu vi, eu fiquei desesperada, eu vi os policiais enfileirados lá. Aí o primeiro que estava na frente, eu agredi ele, eu agarrei com ele e falei, você matou meu filho. E ele falou assim, assim, como eu matei o filho, eu posso muito bem matar a mãe. Foram 16 anos no Morro do Alemão. Ela disse que deixou o Piauí em busca de uma vida melhor no Rio de Janeiro. Para ter uma vida melhor para o meu marido, para os meus filhos, porque como vocês sabem, onde eu morava no Corrente, não tinha emprego que a gente pudesse ganhar um pouco mais. E a gente foi ver uma vida melhor lá, mas infelizmente eu perdi meu filho. Dona Terezinha disse que quer justiça e que a família inteira está ameaçada. Ele apontou o fuzil para a minha cabeça. A senhora reconheceu? Então ele ameaçou também, né? Ele ameaçou, minha família toda está ameaçada. A dona de casa disse ainda que consegue reconhecer o policial que atirou no filho dela. Eu reconheço, sim. A senhora reconhece, né? Eu reconheço. Eles estão querendo incriminar meu filho, mas meu filho não é isso. Porque meu filho estudava, meu filho tinha curso. E meu filho não era filho de bandido, como eles disseram. Meu filho nunca teve. José Maria, pai de Eduardo de Jesus, confirmou que a família deve permanecer no Piauí por no máximo 10 dias. Eles retornam ao Rio de Janeiro para ajudar a polícia no processo de investigação. A divisão de homicídios do Rio de Janeiro já confirmou que vai ser feita uma reconstituição da morte da criança. O pai de Eduardo de Jesus disse também que não aceita a hipótese levantada pelos policiais envolvidos na operação no complexo do Alemão de que o filho dele pudesse ter algum tipo de envolvimento com crimes. Ele era um anjo de filho, era um filho de ouro, um filho inteligente, prestativo com a família, nunca ficou de bobeira na rua. E muito menos se envolver com coisas erradas. E eu só tenho dele lembranças boas. Eu admito de jeito nenhum aquilo. Aquilo foi tudo uma mentira. Querem condenar meu filho e quem inventou aquilo também vai ter que pagar pelo preço. Lá está complicado demais. Lá está todo mundo desocupando as casas, abandonando as casas que não dá para morar. É todo mundo destrenado, todo mundo com arma pesada e nenhum sabe conduzir a arma. É uma coisa terrível. Sai atirando em quem está vendo na frente e não dá. O corpo da criança chegou em Teresina durante a madrugada desta segunda-feira em um avião de carreira e seguiu para a corrente em um avião cedido pelo governo do Estado. Na reportagem de Solange Souza, na verdade, o corpo do menino Eduardo Jesus ainda não seguiu para a corrente. Dois aviões foram fretados pelo governo do Estado, um para levar o corpo, outro para levar os familiares. Os familiares estão neste momento lá no aeroporto de Teresina. Nós vamos conversar com o repórter Egídio Brito, que está lá no aeroporto acompanhando essa movimentação. Egídio, o corpo do Eduardo foi ao IML aqui em Teresina, já voltou a ir para o aeroporto. O que está faltando para seguir para a cidade de corrente? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham. O corpo de Eduardo Jesus Ferreira chegou a Teresina por volta de 4 horas da manhã em um voo comercial. Seguiu para uma funerária na Avenida Miguel Rosa, na zona sul de Teresina, mas em seguida, Nádia, retornou aqui para o aeroporto, onde está neste momento aqui no hangar da empresa aérea que fez o transporte do corpo lá da cidade do Rio de Janeiro até Teresina. A família chegou agora há pouco, Nádia, passou por aqui, não quis gravar entrevista com a imprensa, mas a informação é que o voo ainda não decolou. Dois aviões, como você disse, foram fretados pelo governo do estado do Piauí e devem seguir para a cidade de corrente, que é a cidade natal da dona Teresinha de Jesus. A informação, Nádia, é que o corpo será sepultado hoje à tarde por volta das 5 horas. Como eu já disse, a expectativa é grande para que os dois aviões decolem. E nós temos também uma outra informação, Nádia, logo após o enterro, a família deve retornar à cidade do Rio de Janeiro, onde a dona Teresinha de Jesus disse que faz questão de acompanhar as investigações. E como a Solange Souza já disse, aí na matéria dela será feita a reconstituição do crime. A qualquer momento, os dois aviões devem decolar rumo à cidade de corrente. Estamos aqui, Nádia, a qualquer momento, voltamos com mais informações. Obrigada, Gídio Brito, falando ao vivo do aeroporto de Teresinha. Nessa expectativa, esse crime que comoveu o país inteiro, a imprensa nacional toda acompanha. Ontem, os moradores do Rio de Janeiro fizeram manifestação, protesto pela morte do Eduardo, enquanto a gente vê imagens feitas aí poucos minutos depois do crime, o processo da unidade de polícia pacificadora no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, um combate ao tráfico de drogas. O Eduardo de Jesus, de 10 anos de idade, filho de piauienses, que há 16 anos moravam lá no complexo do Alemão, foi vítima com uma bala na cabeça na última quinta-feira. Aí, vários protestos já aconteceram de quinta-feira para cá, pedindo justiça. Você vê aí as imagens. A mãe do próprio Eduardo chegou a dizer que reconhece o assassino, que reconhece o policial. Inclusive, disse agora há pouco aqui que o policial ameaçou de morte também, que mataria também a mãe. É lógico que a Corregidoria de Polícia está investigando o caso no Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública também, todos aí, olha só, com bandeiras brancas e as manifestações que aconteceram pela morte não só do Eduardo, porque outras vítimas também acabaram perdendo a vida nessa luta aí da polícia contra o tráfico de drogas.